Eu queria ser tudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer No aeroporto, minha gente Aqui no aeroporto de Marcelo, né? Lindo e maravilhoso aqui, Cauã É lindo Fechou, minha gente Viva a Branca Vamos aqui, minha gente Aqui, como a gente tava Vamos pegar o fô, viu? Lindo aeroporto, maravilhoso A gente usou nosso terra saquinha Minha gente, viajava pela primeira vez Eu e seu Vigília Minha gente, minha primeira vez Andar de avião, mas de boa Você é dona do meu coração Meu bebê, eu sei Eita, me vai Isso Menino, mas eu porque que tá na vida Que tá no Guinness É muito gostosa, meu filme maravilhoso Gente Eu tenho que conhecer essa vida Que um 2021 seja sempre de paz Com saúde Com prosperidade Com felicidade A todos vocês Federal Eu quero a galera tudinha Jogando duro do gin Realite daqui de Goiânia Pra botar pra descer Não é maravilhosa? Verdade Falta 50 mil Eu vou marcar Gente, falta 50 mil Pra Gilsona chegar Não sei se a maioria já tá seguindo Ela ganhou quase 400 mil Vamos tentar Viu? Bota aí pra quebrar aí no Gilsona Pra ver se ela batisse um milhão hoje Vá Cabelo ok Sobrancelho ok A unha tá ok Maquiagem ok Toca no bailão Pro desespero do seu ex Toca no bailão Pro desespero do seu ex Se ele... Eu não sei como agradecer a Deus E o carlinho Maia Que minha vinda Comprou umas coisas pra mim Estou aqui na minha casa E comprou um bocado de coisa pra mim Eu vou agradecer a Deus Porque Deus disse Me dar tudo muito melhor E hoje Deus realizou o meu sonho Me deu minhas coisas com o carlinho Maia Que Deus abençoe Minha gente Que eu ganhei aqui Do carlinho Maia Que Deus abençoe ele O fogão Ganhei aqui Do carlinho Maia Esse armário É lindo Esse micro-ondas Ganhei tudo aqui Olha As coisas cheias de compras Olha Que lindo Olha pra aqui minha gente Só tenho a agradecer a Deus E o carlinho Maia Mãe E o carlinho Maia